Como a gente consegue se tornar um profissional inovador, né? Porque também é muito vago, né? Ah, vou começar a ler mais, né? Pra pegar referência, ser criativo. Aí dentro das aulas que você dá, eu acho que entra a parte corporativa, que é importantíssima, etc. Você é especialista disso, já trabalhou em muitas empresas implantando uma cultura organizacional geral. Mas e o inovação de cada um? Como é que você pode ir atrás dessa inovação? O que você recomenda? Vamos lá. Minha especialidade, então assim, de inovação corporativa, né? Então assim, eu crio e ajudo a empresa a criar essa estratégia de inovação. E como eu falei lá no começo, que não seja uma estratégia a curto prazo, tem que ser de médio e longo prazo. E aí a gente tá falando de cultura dentro da empresa, trabalhar com as pessoas. E aí eu entro com algumas questões, de novo, polêmicas aqui, tá, Thiago? Ainda bem que eu já avisei desde o começo. Fiz a pergunta certa. Vamos que é bom pros cortes. É, mas vamos lá. A primeira coisa, o grande bloqueador de inovação dentro de uma empresa, normalmente, e aí pra generalizar, pra não falar especificamente, ou o pessoal achar que eu tô falando mal de uma empresa ou outra, mas assim, o grande bloqueador de inovação dentro de uma empresa, normalmente, são aquelas que a gente chama de média gerência. Vamos lá, historicamente, por quê? Porque assim, cara, o cara que é executivo, né, o diretor ali, ele sabe que a empresa precisa inovar. Porque senão, a empresa vai morrer daqui a alguns anos. Então, faz sentido aqui em cima. Pessoal que tá, né, no operacional, pessoal que tá no dia a dia, são as primeiras pessoas que adoram coisas novas. Tá no dia a dia ali. Agora, a média gerência, ele tem um bloqueio ali. Por quê? Vamos pegar o histórico de novo. Aquele cara que começou lá embaixo, demorou 5, 10 anos pra chegar ali, e agora vem o Alê e fala assim, cara, vamos inovar, vamos fazer diferente as coisas. Com certeza, né, não tô criticando, né, eu já fui nessa média gerência. Mas assim, é... É, orgânico, exato. Assim, a pessoa vai falar, cara, agora, na minha vez, estão falando que vai mudar. Ah, agora que vai falar que vai mudar o modelo hierárquico que a gente tinha, agora vai trabalhar em squad, vai tirar o meu poder agora, né? Então, eles acabam bloqueando. Segunda coisa. Nossa, mas isso daí que você falou é polêmico mesmo e, tipo, é uma malia de raciocínio que eu tô começando, que eu nunca tive antes, mas faz um sentido grande, é real. E muitas vezes até, tipo, pensa você como colaborador, né? Não tô nem falando eu agora como empreendedor e tal. Você como funcionário que tá embaixo dessa média gerência. Normalmente, você não culpa o cara, você culpa o dono, né? Você fala, pô, essa empresa, os caras atrasados, fazem sempre a mesma coisa. E, às vezes, nem é isso, né? Às vezes, o dono tá lá pensando parcerias estratégicas, querendo inovar e inovar, e quem segura é o cara do meio mesmo que trava o processo, né? Exato. Porque, às vezes, ele... E aí, a gente vai entrar na segunda questão, né? Porque, normalmente, o que que é? O modelo hierárquico, né? Dentro da empresa. Então, às vezes, aquele cara lá embaixo não tem nem diálogo com o pessoal lá em cima, né? Precisa passar. Então, por isso que faz sentido. E aí, esse modelo hierárquico, o que que acontece também? Vamos pensar o seguinte, é... E aí, de novo, generalizando, tá? Qualquer pessoa que trabalha em uma empresa, ele é movido a quê? É movido ao bônus no final do mês. Né? De novo, eu tô generalizando. Ele é movido ao bônus. Esse bônus tá atrelado a quê? A meta. Né? Então, ele tem a meta ali, vai receber o bônus. Então, é como funciona a cada ano dentro da empresa. Agora, vem, né? Lá dos executivos. Pessoal, agora todo mundo precisa inovar dentro da empresa. O que que acontece? Não tá na estratégia da empresa. Só tá ali uma coisa que nem você falou. Uma coisa genérica. Só que, como não tá atrelado a nenhuma meta, o que que o cara vai pensar? Cara, tão falando que a gente tem que inovar, mas não tá na minha meta. Deixa eu priorizar as minhas metas aqui pra eu ganhar o bônus. Né? Então, assim, modelo hierárquico, acabou acontecendo isso. Por isso que a inovação não surge normalmente dentro da empresa. Fica em segundo plano. Aí vem... Fica em segundo plano. Aí, executivo vê que a inovação não tá surgindo. Por mais que ele traga, né, informação, queira ajudar, fala pro pessoal ser mais aberto. Como não tá acontecendo isso, o que que ele faz? E aí você vai entender o que que eu falei lá atrás. Aí, o que que ele faz? Ele vai falar, então deixa eu criar uma área de inovação. O que ninguém tá fazendo, deixa eu criar uma área de inovação. E aí, por isso que é um dos grandes erros, né? Porque a inovação não pode ser área, tem que ser cultura. Mas, historicamente, dentro da empresa, faz sentido, porque se ninguém inova, deixa eu criar uma área de inovação aqui. E olha o ciclo como que dá o problema, né? Como criou essa área de inovação, aqueles caras que estão no dia a dia vão começar a ficar com ciúmes, né? Porque ele ia falar assim, putz, criou uma área de inovação lá. Então, tá falando que a gente não tá inovando. Então, deixa esses caras ali e deixa eu ficar aqui com a minha meta. Ou boicota um ao outro, né? É isso, é isso que eu tinha que chegar. Você acertou em cheio. Aí começa a boicotar. Começa a boicotar. Isso eu tive várias experiências. Você já viu, já, né? Já vi muito. Caramba. Então, começa a ter esse boicote, por mais que a área de inovação queira fazer. E, às vezes, consegue. Mas, de novo, aí entra uma segunda questão que aí as pessoas precisam começar a entender, e a empresa também, que é a ambidestria de inovação. De novo, a pessoa, a empresa, precisa ser, a inovação tem que ser como cultura dentro da empresa. Como que dá pra fazer? Começa, então, historicamente, com uma área de inovação. Num segundo momento, começa a trazer essas todas as áreas junto com a área de inovação, pra eles aprenderem como que trabalha com inovação. Então, para um terceiro momento, aí sim, essa área de inovação morrer e eles conseguirem inovar sozinhos. Você vê que aqui é um processo, né? Começa aqui sozinho, traz todo mundo. Mas é o que você recomenda? Eu recomendo em questão de... Vamos lá, alguma recomendação? Ah, você acha que vale a pena chegar a ter esse esforço de criar essa área? Ou, às vezes, uma pessoa em si? Ou, que nem você falar, associar com o RH, junto com o TI, fazer um comitê? Qual que é o que você mais recomendaria ali? Obviamente que pode ser que funcione melhor de um jeito numa e melhor de um jeito na outra. Isso eu compreendo. Mas, no geral, qual que seria a sua principal recomendação? É isso que eu queria chegar, tá? Porque não existe receita de bolo. Assim, vai depender da empresa. Vai depender, inclusive, da cultura da empresa. Não estou falando da cultura de inovação, tá? Estou falando. Depende da cultura da empresa. Porque, dependendo da cultura da empresa, se for uma coisa muito hierárquica, talvez, sim, faça sentido, nesse primeiro momento, uma área de inovação. Porque você não vai conseguir desbloquear ali. Você não precisa de uma área de inovação. Mas aí, minha segunda sugestão aqui é, de novo, por mais que as pessoas queiram inovar lá dentro, e a gente conhece muito bem, eu tenho certeza que você conhece muito bem isso daqui, né? Você como consultor, sendo de casa não faz milagre. Então, assim, por mais que a pessoa queira mudar lá dentro, ele precisa sempre trazer alguém de fora pra falar a mesma coisa que ele está falando, tá? Ele precisa trazer alguém de fora pra falar a mesma coisa que ele está falando, porque o pessoal vai dar mais ouvido do que o cara lá dentro. Porque ele fala, ah, o cara está aqui dentro. Eu entendi o que ele falou, mas, cara, ele viajou. Ele não tem embasamento ali, por mais que ele tenha, tá? Sim. Mas se vem alguém de fora pra falar a mesma coisa, mas sempre vai dar mais ouvido pro cara que vem de fora. Então, a minha segunda sugestão é isso, né? Se você quer trazer essa inovação, e eu digo infelizmente, tá? Porque eu acho que tem muita gente boa dentro da empresa, mas, infelizmente, tem que trazer uma pessoa de fora, de novo, por questão de cultura da empresa. Você, com experiência de consultor, aí sabe que é exatamente isso, não só com inovação, ele me citou de exemplo, que eu sou consultor de segurança da informação, e a gente é contratado justamente por causa disso, que, às vezes, o gerente de TI, às vezes o cara estuda, né? Ele está lá há cinco anos, né? Daí o cara estuda, vê, pô, tem um monte de coisa que a gente precisa melhorar, implantar políticas, projetos, processos, só que, tipo, aí fica uma questão, pô, você está há cinco anos, você está dando essa ideia só agora? Tipo, faz sentido todo esse custo? E aí, enquanto não vem alguém de fora, aí ele vai para o mercado, contrata a gente, a gente vai lá, repete, às vezes, a mesma coisa que o cara falou, aí o pessoal, não, ah, não, então se o mercado está fazendo, a gente faz, é uma realidade mesmo. Exato. Então, no final, tentando te responder também, pensando na inovação corporativa, você vê, né, que no final, tudo são pessoas. Sim, encaixou. E eu não citei nada de tecnologia até agora, né, para a gente só complementar aqui. Por quê? De novo, tecnologia é um meio, né, eu brinco isso, tá, Tiago, assim, às vezes o pessoal traz uma super solução, aí eu falo assim, mas o que você está resolvendo, realmente? Qual que é o problema que você está resolvendo? Daí ele fica lá, ah, então, não sei, assim, só sei que eu já tenho um blockchain aqui e está funcionando. Eu falei, você pensou errado. Porque pode ser que, com aquele seu problema, viajando aqui de novo, tecnicamente é esdrúxulo o que eu vou falar, tá, mas assim, pode ser que não seja o blockchain, pode ser que seja uma planilha Excel e já resolva para você. Sim, faz sentido. Então, de novo, tecnologia é o fim, tecnologia é o meio, né, não é o fim. E aí você pode utilizar qualquer uma dessas tecnologias. Claro que você tem que estar atento com todas as tecnologias, tarapar, olhar as tendências, mas a gente tem que pensar sempre como tecnologia é o meio. e aí você vai conseguir sempre resolver alguma coisa real dentro da empresa. Então, acho que esse é o principal mindset de inovação que todo mundo tem que ter, né, é sempre resolver alguma coisa e a segunda que eu falei lá no começo também que é executar, né, não adianta nada ficar só na ideia e você não executar. Se você não executar, não conseguir entregar, não é inovação. E gerar resultado, né, que eu falei também, que o resultado pode ser financeiro, pode ser satisfação dos usuários, várias coisas. É, daí no individual, resumindo esses três pontos que a dica maior, eu acho, dentro do que, né, você passou, que eu consegui absorver, é a iniciativa, é proatividade, é fazer a parada acontecer, né, porque de palpitar sugestão tem um monte de gente, né, o cara que realmente coloca a coisa pra acontecer é o cara que vai se destacar como o mais inovador. Exato. É, eu tenho inclusive uma mandala que eu criei de inovação corporativa e uma delas, né, assim, de maneira geral, tá, são quatro itens que precisa ser trabalhado e esses quatro itens, ele, ele tem sub, quatro sub-itens pra cada item, tá, mas uma delas que eu falo é a parte de governança e ter um processo de inovação, que também é exatamente o que você falou, senão a inovação vai ser qualquer coisa, todo mundo vai pensar, mas não vai ter um direcionamento estratégico, precisa ter um direcionamento estratégico, e aí esse processo de inovação vai ajudar, pra que todo mundo consiga chegar no mesmo, quer dizer, olhar pro mesmo caminho, né, porque senão o cara vai inventar um negócio, vai, nem inventar, né, que também invenção é uma outra coisa, mas ele vai pensar em uma outra coisa, mas tá totalmente diferente do direcionador estratégico da empresa, então aí não vai adiantar nada, né, precisa estar dentro de um processo. Quem tá tendo esse custo são os próprios bancos ali, né, então, putz, isso aqui é sensacional. É incrível. E você tá começando a criar o quê? Novos modelos de negócio em cima disso, né, porque com o Pix agora, você vê a quantidade de fintechs sendo criadas pensando nesse pagamento instantâneo, você tá vendo varejista com o Pix agora.